Chegando MSI, estamos aí há dois dias, teremos um vídeo aqui no canal fazendo uma expectativa para o MSI amanhã, mas hoje vamos colocar os pés no chão e falar um pouco sobre as escolhas que chamaram a atenção e podem aparecer no MSI no 11.09. E aí pessoal, aqui é o Diogo e 11.09, 11.9, vocês entenderam? Por que agora a gente já fala 11.09? Porque vai vir o 11.10, já estamos virando o dígito do jeito que vai ficar. A partir de agora, temos duas casas decimais na segunda porção do patch, então já vamos falando 11.09 para quando chegar ao 11.10, não acharmos que é 11.1. Olha só, é a vida. E no E-Tetra, para quem não conhece as melhores escolhas do patch, eu falo sobre as escolhas que me chamaram a atenção. Não necessariamente é a escolha de maior taxa de vitória, porque senão você vinha aqui em taxa de vitória e olhava. Mas quando tem alguma coisa nova, alguma coisa que me chama a atenção, claramente eu trago para vocês, eu escolho algo diferente, eu escolho algo mais interessante. E tem sempre um tempero, um algo a mais, que é, no caso aqui, o MSI. Então eu vou falar das escolhas e vou falar se elas podem ou não aparecer no MSI. Lembrando que as mudanças da jungle vêm no patch que vem, provavelmente, ou talvez até mais para frente. E hippie a mumu, né? Foi um deus no começo dessa pré-temporada, né? Da pré-temporada dessa, mas hoje em dia sumiu. Começando pelo top, ele que dá a capa do vídeo, inclusive ele precisa de uma consideração especial. A gente tem o buff funcionando e bem no set. Reparem, todos os set tiveram taxa de vitória aumentada. Especialmente o set do meio e o set do topo. Os dois fazendo a build for AD. Por que que o set suporte e o set, você vê que o set suporte continuou o pior do jogo, mas aumentou a taxa de vitória. E se você for olhar o jungle, por mais que não tenha dados estatísticos sobre, você consegue cheitar o patch e fazer assim. Você vai ver que ele também não teve grandes aumentos. Por que que tanto o set jungle quanto o set suporte não tiveram grandes aumentos? E o set mid e o set top tiveram grandes aumentos? Porque o set suporte e o set tank, e o set suporte e o set jungle são setes tanks. Eles são sets que se beneficiam dos status do campeão e usam o controle de grupo, mais a capacidade de dano base alto pra fazer acontecer. Não é isso que os buffs foram. Os buffs buffaram especificamente a build do set que faz dano. A build tradicional do top atualmente, que é a quebra-passos para a do rei Esterac, com outros itens. Isso faz com que o set seja uma excelente escolha contra tanques lutadores e, com certeza, isso é algo que traz muita atenção pra ele nesse MSI. Já era jogável, só que agora ele é jogável com muito mais força. Você tem spikes muito mais fortes e causa muito mais dano. Então, é o que eu tinha comentado. O set faz muito sentido e tem muita chance de aparecer no MSI. Não, talvez como um flex mid, mas mais como um top lane de resposta. Já tem muita gente que tá no MSI que adora esse campeão. Finalmente, a Riot conseguiu trazer o set de volta pro meta, uma versão muito mais porradeira dele. Na sequência da top lane, temos o Nocturne. Esse aqui, inclusive, eu achei bem interessante porque se a gente vê ali a Istanbul Wildcats... Como é que era o nome? Game of Legends. Se a gente vai na Istanbul Wildcats, eu reparei uma coisa interessante quando a gente tava fazendo a análise deles pra... Realmente, agora eles trocaram o nome, né? Agora não é mais Istambul, agora vai ser... Vou colocar o Wildcats aqui. Ah, não, é Istambul sim. Pronto. Eu achei algo interessante nos playoffs do Istanbul Wildcats, que eu fui olhar os bans deles e tem um ban que era garantido em 100% do playoff da região deles. E não foi contra um time só, não. Mas foi o ban de Nocturne. Depois eu vou pegar os jogos pra mostrar pra vocês, mas... Praticamente todos os jogos, eles baniram... Na verdade, todos os jogos, eles baniram o Nocturne contra times diferentes. Podem ver que foi contra o Fenerbahçe e o Galatasaray. Então, tanto nas semifinais quanto nas finais, começando no último jogo da fase de grupos. E por que que o Nocturne, ele é um campeão aí que tá chamando muita atenção? Porque ele tem um flex potente pra solo lane. Apesar da taxa de vitória ainda tão alta, é? Mas o Nocturne top é que vem chamando muita atenção. O que que acontece? No caso do Nocturne, ele faz uma build muito parecida com a do set que a gente acabou de ver. Mas as pessoas descobriram que o Nocturne tem muito mais possibilidade, muito mais força quando ele é buildado como lutador, como bruiser. Porque o dano base dele é tão alto hoje em dia, principalmente usando as runas certas, conquistador, que ele consegue ganhar muito tempo e há uma ameaça muito grande mesmo assim no early game. Antigamente, tanto que você pode ver que a taxa de vitória dele por duração do jogo cai vertiginosamente quanto mais tempo o jogo dura. Especialmente acima de 40 minutos, já que ele vai buildar como lutador. Ele tem dano suficiente pra matar um carry, seja ele um AD carry, seja ele um mid laner. E não perde tanto fazendo essa build, pelo menos nos dois primeiros itens. Além de, obviamente, grudar no cara muito facilmente com o quebra-passo. Lembrando que essa build, ela também pode ser feita no set na selva. Tá ficando cada vez mais popular. Então ele é um pick flexível que pode e deve aparecer no MSI. Mas o time tem que ser meio corajoso pra pickar, porque é um pick off meta. Esse aqui, talvez o maior ganhador inesperado do patch. Eu não esperava que o Kong ia voltar, eu acho que é uma resposta ao meta. Mas ele voltou com tudo. A build dele tá ficando muito mais a build de Ruptor Divino do que a build de Trinity. Embora a da Trinity foi diretamente bufada. Ele meio que dá dodge nos nerfs dos itens. Porque ele não fazia quimiotanque nem nada do tipo. Então, o Kong voltou basicamente com tudo. Muito mais no top do que no mid, do que na jungle, quer dizer. No mid, eu não acho muito bom. Mas na jungle, na selva, ele também não tá tão mal assim, como vocês podem ver aqui. Embora tenha pouco dado estatístico. Com a build de Ruptor também aparecendo muito. Então, o Kong é mais uma resposta ao meta. E com certeza, ele vai ser um top laner que o pessoal do MSI vai certamente jogar. Porque é um pick muito forte competitivamente. Pra fechar o top, a gente tem a Riven. A Riven já tinha aparecido no patch passado, mas eu que não reparei mesmo. E na realidade, eu achei que era só um patch, que era só uma bobeirinha da Riven. E o que acontece é que é um campeão que normalmente é jogado pelos monos. Então, tá de vitória extremamente pensativa, você tem que refletir sobre ela. E apesar dela fazer a Modrenário, que é um item ultra nerfado, as pessoas entenderam que pra ela faz sentido pelos status, pela build, pela mobilidade, pelos cancels, por tudo. E tá cada vez mais popular aí no Raelo, a Riven. É um campeão que pode ser competitivamente? Muito difícil. Mas se você gosta de Riven, joga de Riven, eu tenho um amigo que é mono-Riven, que parou porque ela tava meio fraca nessa temporada, prepare-se porque agora ela tá bem decente. Na selva, começamos com Thalia. Thalia aí que aproveitou todas as mudanças recentes da selva, não as que vão vir, mas as recentes que eu tô falando, de uma selva que teve nerfes no Recarim pra aparecer. Pra mim, claramente, a volta da Thalia é reflexo do Recarim sumir. Porque num método de Recarim tão presente, a Thalia encontrava pouquíssimo gap. O Recarim só literalmente passava por cima dela. Atualmente o Recarim, pasmem, eu vou mostrar pra vocês por uma questão de retenimento de conteúdo. Eu falei que a Roy tinha matado o Recarim, você falou, Ned, que exagero, não mataram o Recarim não. Vamos ver qual que é a pior taxa de vitória da Jungle. O Recarim é atualmente o pior campeão da Jungle. E ainda tem muito pick range. Se isso aqui não é matar um champion que era o primeiro, eu não sei o que é matar um champion. E o mais engraçado é que as pessoas continuam fazendo a maior parada das builds, e isso continua sendo antiga. Você vê como que o pessoal demora a entender que tem que fazer uma build de dano. Reparem que as builds de dano tem uma taxa de vitória muito melhor, né? Mas, ok. Então, Recarim, a morte do Recarim ajuda muito a Thalia a voltar pro meta. E nem precisa de falar que a Thalia ama o competitivo. Thalia, Renekton, Thalia e todos os outros AD Bruises, Thalia 7 que tá voltando. Então, não muda nada na build dela, ela só achou seu espaço principalmente pela ausência do pônei. Daí vai aparecer na Messai também, tá? O Recarim eu tinha só colocado pra mostrar que a taxa de vitória dele tava muito baixa. Essa é outra, outro campeão que recebe um buff indireto pela ausência do Recarim, mas é também pela ausência de outros picks na selva, pelos nerfs nos picks de velocidade. É a Evelyn que nunca teve péssima, mas também não tava incrível nesse meta. E o que que tá acontecendo pra Evelyn? Isso aqui é muito mais relacionado ao solo kill, não é relacionado necessariamente ao competitivo. Pode aparecer Evelyn no competitivo? Pode, mas é bem difícil. Mas eu acredito que também é uma volta direta da questão do Recarim. Porque não tem nenhuma outra explicação pra Evelyn, ela não teve nenhum buff nem direto, nem direto, nada. Eu acho que é só o pessoal voltando a jogar de Evelyn mesmo, num meta onde ela é muito menos punida por campeões como a Recarim, que dominavam o meta 100%. Eu realmente não consigo ver outras mudanças impactando a Evelyn voltar. De fato, eu não consigo ver. Competitivo é bem situacional, alguns jogadores jogam, mas assim é bem situacional. Pra mim, Heedem OP do patch. Já tá se mostrando aí Heedem OP a dois patch seguidos. Sexto lugar em dois patch seguidos com 52% de vitória. O pessoal ainda tá fazendo a build errada. Não build errada, mas a build diferente. Eu não gosto disso aqui, eu gosto da build AD Carry no Shinzong. Inclusive, vamos até ver se os pro-players estão fazendo isso. E sempre tem essas intermissions de olhar como que estão as coisas, porque eu fico curioso. Ó, tem pro-player que tá fazendo builds diferentes, tá vendo? Pro-player fazendo Trinity, pro-player fazendo Eclipse, pro-player fazendo esses River, meio-tanque, hemodrenário. O Shinzong permite essas builds. Full-tanque. Então o pessoal tá realmente experimentando com o campeão. Eu gosto da build dele, mas AD Carry Oriented com... Como é que é o nome? Com... Axe Cold Immortal, eu gosto muito. Mas enfim, estão experimentando bastante nas builds dele. E o Shinzong claramente foi um hype de momento. Mas eu acredito que ele pode aparecer no Mundial sim. Principalmente como counter pra certos junglers. E... Alguns junglers competitivos são resistentes à mudança. Então eles podem não pegar o Shinzong a tempo. Eu acho que esse pique é o ridem OP da Django no momento. Pra fechar a selva, a Morgana 100% de chance de aparecer no MSI. Talvez mais do que o Shinzong. Apesar dos Neff. Você vê que o Neff nela eu falei que não ia mudar tanto. Não mudou tanto. Continuou com uma taxa de vitória bem acima de 50%. Diferente do Recarim que morreu. Porque o Neff é muito mais pesado direto e indireto. A Morgana continua extremamente forte. Continua extremamente potente. Como a gente pode ver aí agora. As pessoas cada vez mais estão otimizando builds. E... Otimizando... Pathings da Django e tudo. Não tem muito segredo. É um pique muito, muito forte. Se você tem dúvida do porquê que a Morgana é forte. É literalmente digitar. Eu posso mostrar pra você. Morgana, Django, Clear, 11.8. Você clica nisso aqui. E não importa o vit que você cair. Provavelmente o que o cara vai mostrar é essas malícias aqui. Eu vou mostrar por desencarro de consciência. Que dá pra você fazer dois buffs junto com certa frequência sem perder HP. Qual que é o problema? Isso faz seu W voltar muito rápido. Seu W fica voltando e voltando e voltando e voltando e voltando. Você pode fazer isso em diversos pontos da Django e é totalmente ridículo. Acelera muito o Clear dela e ela praticamente não perde HP. Eu vou deixar esse vídeo na descrição pra quem quiser jogar de Morgana Django e aprender. É bem simples, bem fácil. Vai aparecer competitivamente sim. Ah, ela não precisa de lixo ainda por cima. Entrando nos AD Carries, a gente tem a Jinx. Jinx maravilhosa, incrível, poderosa. A Jinx já é oficialmente aí o AD Carry do MSI, na minha opinião. Eu acho que tem um AD Carry que vai definir o meta dela. Principalmente presente por causa do Wide Rift, na minha opinião. Porque pelo Wide Rift existir... Como é que fala? Pelo Wide Rift existir, ela é garota propaganda, por assim dizer. Então... Achei maravilhoso, achei super forte, achei incrível. Pra mim a Jinx vai aparecer totalmente no MSI, não tem muito o que falar. A build é praticamente uma build. Não tem muito... A série Arcana, é verdade, tem a série Arcana. A Jinx tá no coração de tudo. E ela vai ser o AD que vai definir o meta. Não tem muito mais do que isso pra falar. Na sequência, a gente tem a Miss Fortune. A Miss Fortune é um campeão extremamente forte, que a tendência é que ela suba cada vez mais. Por quê? Porque a Miss Fortune já é muito forte, por si. Mas as pessoas estão se... Habitualizando, ótimo. Com a build dela on-hit. Acabaram de descobrir que a Espada do Rei é uma build popular. Teste, você vai achar muito forte. É uma build que se adapta muito bem no meta. E descobriam que Glyvum Brawl é interessante. Isso aqui é interessantíssimo pro competitivo. Essa Glyvum Brawl de primeiro item. Habituando isso, eu acertei. Então, novas coisas estão acontecendo com o MF. Novos testes estão sendo feitos. E builds estão sendo otimizadas. Pode aparecer no MSI. Se vir, essa aqui ficou um pouco... E muito obrigado, Paz. Muito obrigado pelo seu sub, pelo seu prime aí. Inclusive, o Paz, pra quem não sabe quem faz todas as artes do canal aqui. Inclusive, temos que conversar e temos que fazer mais aquele projetinho. Lembra o projetinho? Eu esqueci. Então, vamos voltar aquele projetinho. Aquele ali vai ser bom. A Se vir ficou fora do radar. Essa aqui é menos competitiva, mais solo kill. Acredito que é mais pra solo kill. Mas pode aparecer em um jogo ou outro do MSI. Se vir full etality, tá, gente? Fazendo uma Namune e directar. Normalmente seria o do terceiro item. Não tem muito o que falar. Ela pega colita. Joguei, achei super forte. Joguei contra, achei forte. Do outro lado também. O time está realmente muito, 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 muito bom. Não esquecer do Jim. Esse é totalmente pro solo kill. Acho que não vai aparecer no MSI. Mas se aparecer, vai ser muitíssimo difícil de aparecer. Vai ser bem... É bem raro. A build é a mesma de sempre. A razão pela qual ele não aparece tanto competitivo é porque ele não consegue lidar com os outros. E muito obrigado ao Josef que converteu aí a inscrição Prime dele para uma inscrição Grupo 1. Tamo junto, meu querido. Acho que é muito bom solo kill. Se você ficar sem opção de AD. Mas realmente não tem aparecido tanto aí no competitivo. Eu vou fazer o mid agora ao vivasso. Porque quem sabe faz ao vivo. Por alguma razão as abas do mid sumiram aqui. Mas eu cheguei a abrir as abas do mid. Então vamos com calma. Vamos com calma que eu ando a área de barro. Eu vou abrindo e mostrando. Eu vou pegar aqui o do top 1. Mas, ó. Ela. Ele. Ele. E ele. Vocês já sabem. Já deu spoiler. Mas começando com a Ari. A Ari teve um recente, crescente aumento de taxa de vitória. Ah, Diogo. Por que cresceu a taxa de vitória? Não teve nenhuma mudança direta na Ari. A build dela já vinha falando aqui em alguns pets que é extremamente forte. Extremamente potente. Mas. Acredito que os nerfs no Champions da Jungle. E os outros champions que começaram a tomar nerf de tabela. Abriram o caminho para a Ari. Se eu acho que a Ari vai aparecer no MSI. Bem difícil. Bem complicado de aparecer a Ari no MSI. Mas ela é claramente um pique muito forte no solo kill. Para mim. O melhor mid lane para quem quer subir no gold e prata. Porque ela faz o jogo dela sozinha. É interessante. Porque se você parar para pensar. O R dela. Tem 130 segundos de cooldown. Depois 105 no nível 11. E ela faz o que ela quiser no jogo. Sozinha. Entendeu? Tipo assim. Ela não precisa de flechar para fazer a play. Ela tem no R dela a própria play. Inclusive. Olha quem eu capturei aqui. Ventinho. Capturado. E aí? Qual foi? É. Concordo. Ele também gosta de jogar de Ari. Então a Ari é um pique que eu acho que faz muito sentido. Nem tanto competitivamente. Alguém pode tentar usá-la contra a Zoe. Mas acho improvável. O Rumble. Ele é um pique que eu acho que tem mais validade como um flex top e mid. Mas também apareceu um pouco de ângulo. O pessoal está testando. Mas eu acho que mid é talvez o melhor role dele. Bem, 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 bem forte. O mid ele não tem matchups necessariamente muito boas. Talvez contra as de corpo a corpo. Mas ele consegue impactar bastante no jogo. E ele tem muito valor para o draft. Eu espero ver o Rumble no MSI. Bastante até. Principalmente no começo do MSI. Até porque as pessoas não vão ter muito counter contra o Rumble mid. Eu acho que eles vão demorar a entender o que é counter contra o Rumble mid. Então eu espero totalmente ver o Rumble voltando. E é um bom pique para você que é mid Lennon e que é algo diferente. É, tem o Silas LeBlanc da vida, mas... Dá para você pegar e segurar ele como flex. O top talvez tenha... Tem Irelia. Irelia. Mas você poder mandar para a jungle é muito bom. Lucian tem pique. Mas o fato dele ser flex dá muito valor para o pique. Você pode só tirar ele da lane e jogar ele na jungle. Toda vez que vocês falam de Lucian me dá a gatilha do time. Esse é o pique para mim que pode mais surpreender. Inclusive no MSI. Eu acho que o pessoal não está entendendo o quanto que a Nico está roubada. Eu já mostrei ela aqui em alguns momentos com o protobelt. Eu acho esse pique imoral. Testa para poder ver. Eu queria que o EBD testasse. Não sei se o EBD está assistindo esse vídeo. Eu queria muito, muito, muito que o EBD testasse. Porque esse pique aqui, eu acho que é um pique que é uma resposta bem legal para muito pique do meta. E dá para flexar top com essa build. Muito, muito forte. O protobelt é o que dá o tempero no champion. Juro para vocês, velho. Joga que você vai entender. Joga que vocês vão entender. Eu queria que o EBD gostante de Nico testasse. Mas é um pique que eu acho que pode aparecer como um pique surpresa do MSI. Para fechar o mid, a gente tem a Tristana. A Tristana que é um pique muito mais popular no AD. Com os deles, a Tristana AD e a Tristana mid e a Tristana top vão aparecer no MSI. Principalmente a Tristana AD e a Tristana mid. Não precisa de falar muito de Tristana. Vocês já sabem como funciona o champion. Vocês já sabem por que ela está forte. A itemização com o critical está muito forte. E as mudanças que a Tristana teve no começo da temporada ajudam muito ela nesse sentido. Apesar dos nerfs, continua um pique extremamente viável. Bem difícil de lidar nos primeiros níveis na lane. E tem um skating bem legal. Agora voltando para o suporte. A gente tem a cena. E na realidade, quando eu coloco cena suporte. Eu já vou dar um highlight que não é a cena suporte. É especialmente a cena do fasting. Eu tinha caído. É especialmente a cena do fasting. Que é a cena que não farma. É a cena que... A fasting cena, literalmente. Não é a cena rápida. A fasting é de não se alimentar. No caso, a cena tem duas builds viáveis hoje em dia. Existe uma build que... A suporte é boa também, mas a cena fasting é muito mais forte. Existe a build de Batacrakens com Attack Speed. Que é a tradicional. E existe a build que deve aparecer no MSI também. Que é a manopla de raio de gelo. A gente pergunta. Ah, essa é a cena tanque, Juko? Não. Ela faz só a manopla do raio de gelo. Qual a principal diferença da cena de Attack Speed para raio de gelo? É a runa. Quando ela vai de manopla do raio de gelo, ela pode ir de Gresp. Porque a manopla vai aplicar lentidão. Ela não precisa de fazer o aprimoramento glacial. Enquanto geralmente a de Attack Speed faz aprimoramento glacial. Ah, Juko, eu gosto de fazer Attack Speed com Gresp. Tá bom. O Gresp entrega uma rota mais forte para a cena. Ela tem um pouco mais persistente. E ganha um pouco mais de HP. Para quem não sabe, quando você acerta o HP dos mortos-vivos, você cura você em 10% da sua vida máxima e aumenta sua vida em 5%. Então o que acontece? É como se você tivesse HP do Cutelo e disso aqui e as resistências da manopla do raio de gelo. Então você faz um balanceio do quanto você fica tanque. Lembrando que essa cena, a cena que eu acho que é a mais forte é a cena de Fasting. É a suporte com mais taxa de vitória exatamente por isso. Geralmente com TK, Nautilus ou Maokai. Entre outros. Pode ser com 7 também, mas tá meio fraco o 7 de agosto. Se tiver um amigo que quiser fazer, é maravilhoso. Leona continuou pra mim o pick roubado no meta. Pouquíssimo pra falar de Leona. Leona, tirando o fato de que eu prefiro jogar de Flash Hextech Kappa. Mas eu tenho pouquíssimo pra te falar desse pick. Eu realmente não entendo porque o competitivo em geral não gosta de Leona. Talvez a Leona seja um pouco... Ah, e nem preciso falar que Fasting Senna vai aparecer no MSI. Talvez pela Leona Jungle ter começado a aparecer. Leona é um pick que ela realmente é muito boa contra a... A Morgana é um pick muito bom contra a Leona. Mas esse pick pra mim continua completamente overpowered. Eu não sei porque as pessoas não jogam tanto de Leona hoje em dia. De verdade não sei. Trash continua fortíssimo. Apesar de todos os nerfs, o Trash só fica mais e mais forte. Lana Jungle não. Morgana Jungle. Morgana Jungle. Porque a Morgana Jungle apareceu. As pessoas talvez tenham jogado menos de Leona competitivamente. Talvez seja isso. Você pode responder de Morgana, entendeu? Mas enfim. Trash, esse aqui vai aparecer em todas as partidas do Mundial. Que um dos dois jogadores de suporte queira. Não tem porquê não escolher Trash nesse meta. O Trash é um misto de dano no começo do jogo. Com utilidade. Faz qualquer lane ser forte. Se energiza bem com todos os ADs do meta. Especialmente com a Jinx. E o Aphelios. Realmente não tem muito mais o que falar do que isso. O Trash é uma constante plena e perfeita. E talvez a maior surpresa desse patch. Que pode aparecer no MSI. É a Lulu fazendo a build de Shurelia. Mais Tribula Ardente. Pra quem não sabe, a Lulu faz uma build diferente da maioria do suporte de Pio. Se você vier no suporte de Pio. Sei lá. Vou pegar a Jana aqui de exemplo. Que é o suporte de Pio que geralmente acompanha aí com o pessoal. Por menos eu penso muito na Jana. Geralmente o suporte de Pio tá fazendo uma build de Inubérico de Shurelia. E cajado alga fluxo. Seguido de um terceiro item que varia. Por que que essa build é a mais popular na maior parte desses suportes? Porque o cajado alga fluxo, pra quem não sabe, ele tem. Corredeira. Curar ou conceder escudo a um outro aliado. Concede a vocês dois 20 a 40 de poder de habilidade. E 20 de aceleração de habilidade. Isso aqui sinergiza muito bem com o Shurelia. Que tem motivação. Fortalecer ou proteger outro campeão aliado. Concede a vocês dois 25% de velocidade de movimento. Então esses buffs. Você começa a fazer seu AD Carry. Ou quem você tá bufando. Ficar incrível. Além do efeito ativo do Shurelia. Isso já era bom. A Lulu ela quebra um pouco a regra. Porque ela faz Turíbulo de segundo item. Qual que é a ideia? Ela vai usar o Inubélico. Mas como o W dela já entrega a velocidade de movimento. Ela não precisa do cajado. Ela pode fazer, mas não precisa. É um efeito redundante. Ela prefere fazer o Turíbulo ardente. Pra entregar ainda mais velocidade de ataque. Lembrando que o W dela foi bufado no último patch. Com um cooldown menor e uma velocidade de ataque maior. Então. Ela acaba considerando mais velocidade de ataque pro aliado dela. E a Lulu tem uma sinergia muito grande. Com todos os ADs praticamente do meta. É só a gente ir em taxa de vitória aqui e olhar. Tem boa sinergia com o Jinx. Com o Miss Fortna. Até com o Sevir. Com o Ash. Com o Jinx. Com o Twitch. Com o Korg. Com o Varus. Com o Venn. Eu olhei os sete primeiros aqui. Tirando o Swain e o TK. Ela tem sinergia com todos. Tirando que a Lulu competitivamente também é um flex. Você não. A Lulu também é um flex pro top, pro mid. Por exemplo, pro time da PEN. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Lembrando que os vídeos continuam. Você no Diários. Amanhã tem vídeo sobre a MSI. A gente vai falar sobre o formato. Entregar um pouco de informação. O Grupo do Brasil no Mundial. Etc, etc. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto